Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre poços pilados, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, ó Deus, a todos nós, as nossas casas e as nossas famílias de todos os males e perigos. Mas, ó Deus, abençoai a todas as pessoas, ó Pai, que neste momento rezam conosco, através deste canal de evangelização. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó minha Santa e Virgem Maria, eu rogo a vós por nós, por nossas casas e por nossas famílias, pedindo a vossa intercessão diante do teu Filho Jesus Cristo por nós e diante de Deus, que também eu recorro a vós. Rezando junto com vocês o texto de Santo Antônio. Santo Antônio, diante de vós, eu te peço que me abrace no teu aconchego carinhoso, que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio, abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio, abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio, abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio, diante de vós, eu te peço que me abrace no teu aconchego carinhoso, que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio, abraçai-me com o mesmo amor Santo Antônio, abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio diante de vós eu te peço que me abrace no teu aconchego carinhoso que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Santo Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. Another Antônio abraçai-me com o mesmo amor que vós abraçou o menino Jesus. a voz suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após advogado nosso esse, vossos olhos, misericordioso, a luz envolveu, e depois desse desterro, mostrais-nos, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas do Teu Filho, Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Em vossos braços, o Salvador. Amém.